E aí, Grazi, como é que tá pra noite? A noite começa agora, né? É isso. Hoje eu vou mostrar pra vocês, pra quem ainda não conhece, vou mostrar um pouco do meu trabalho, como é que é a minha noite. E eu tô partindo agora pro primeiro evento da noite, né? Não antes surgiu a DJ Grazi, sempre gostei da noite e fiz um curso, né? DJ, comprei meus equipamentos. Comecei a fazer eventos em casa, em festinhas de amigos. E depois fui convidada a participar dos eventos de grandes casas de shows, boates, comunidades. E aí surgiu a DJ Grazi no mundo do funk. Por que o funk? Porque eu quis quebrar um preconceito que hoje o funk, o funk é cultura, né? Reconhecido mundialmente. E tá em todas, está em todas as classes sociais. E eu quis quebrar um preconceito, mulher, DJ, e tocar funk, né? Então isso aí é muito forte. E consegui meu espaço, sou reconhecido, eu me meio, né? Todos me apoiam, recebo um carinho muito grande de todo mundo. E eu queria mostrar pra vocês como é que é o meu trabalho, né? Meia noite, minha rotina do dia a dia. O funk, ele sofreu muito preconceito, né? Um tempo atrás. Eu como o samba, né? Mas hoje o samba é reconhecido. O funk está sendo reconhecido. Então, hoje em dia, é uma cultura popular carioca. Tá sendo bem aceito em todas as classes sociais. E tá aí pelo mundo inteiro, né? Temos provas disso, vários MCs estão em outros países, vários dias viajando, mostrando com os nossos fãs. Como é que é esse negócio quando você sai de casa pra tocar, quando você chega lá, você vê aquele público lá, aquela multidão? O que você sente naquela hora ali? Eu sinto uma vibe muito grande na hora que eu me apresento. Eu sou bem recebida, bem aceita. O público, por onde eu passo, o público, nossa, eu passo uma energia muito forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.